Música 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 Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Orga Evangelique Música Música E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ele faz Réminê 7, Sol e 1 2, 5, 1 é para o Dó que ele faz Que é 4 na gama Jesus é o Ki de livré Ki de livré Ok, 2, 5, 1 Jesus é o Ki de livré A sé konvásman Se ouk, Sol e La, ele faz 2 e a Ki ap mineur Ki de livré E, E Men avan ou fe la mineur sa, se tiap Gén de possibilité Ou kapab ou fe, yon fa diminué Ki menon nan La mineur Jesus é o Ki de livré Deste, 1 Se ouk, Sol e Kapi, Ken be E, be la, ele finon Ré sus, 4 E, be, rezout li Se ouk, Sol e Kapi, Ken be E, be la son 3, 6, 2, 5, 1 3, 6, 2, 5, 1 Ou é, referencialmente, um parquete Um parquete, um parquete Um parquete, um parquete Um parquete, um parquete Jesus, é você Que te livra É você que sobe Que te sobe É você que sobe Ou é um parquete Não tem tempo Hoje, um parquete Agora vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, six Para ligar do Sol Então vamos ver Em hoje Está em 두 B Ok, essa é a primeira parte aqui, entende as estrofas e aqui para ser capaz de passar essa fete lá dentro E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? o que você escolheu a direção o que você escolheu a direção o que você escolheu a direção 3, mineiro 7, 3 bemol mineiro 6 bemol, Bbm, Bbm, Bbm e Gs a questão do que serve a direção o que você escolheu, Bbm 7 bemol A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL